Estamos de volta com o nosso Eda Esporte. Atlético Mineiro vence o Grêmio e segue com um sonho de título no Brasileirão. Neste domingo, dia 26, a Arena em MRV foi o palco da vitória do Atlético Mineiro sobre o Grêmio por 3x0, resultado que garantiu a subida do galo na tabela. O jogo foi válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e Guilherme, Arana, Matias Aracho e Rui, que fizeram os gols do triunfo. O Brasil quebra todos os recordes de medalhas e faz a melhor campanha da história nos Jogos Parapan-Americanos. A delegação brasileira encerrou a sua participação nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago com a melhor campanha da história. Foram 343 medalhas no total, com 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes. Lebron James quebra recorde da NBA, mas sofre maior derrota da carreira. Lebron James somou mais um recorde da NBA para sua coleção de efeitos, mas não teve muito o que comemorar na segunda-feira, dia 27. O Astros sofreu a pior derrota da carreira. No dia em que se torrenou, o jogador com mais minutos em 4 na história da Liga Americana de Basquete viu a Filadélfia 76 R's atropelar o Los Angeles Lakers por 138 a 94. Esse foi o Edspot, espero que vocês tenham gostado, dá like no vídeo, se inscreva no canal do Edivac e ative o sininho para receberem mais vídeos. Boa tarde e até a próxima edição.